Quer me ver pistola? Me pergunta se vale a pena fazer faculdade ainda ou não. Esse vídeo é atualizado para os anos de 2023, 2024, que sá 2025, mas muita coisa vai mudar até lá. Mas eu vou regravando esses vídeos sempre falando se vale a pena fazer faculdade nesses anos ou não. O que vocês jovem estão com aquela cabeça? Nossa, eu não quero vender minha hora de trabalho, eu quero ser livre, eu quero fazer topshipping, sei lá que merda tá passando na sua cabeça. Mas, então assim, vamos cair no mundo da realidade, vamos virar adultinho. Prazer, eu sou o Johnny Vicari, um jovem como você, mas um jovem que amadureceu, né? Que já viu como é o emprego CLT, que trabalha, que bate ponto. E vou poder te falar se faculdade vale a pena ou não. Pra quem não sabe, fiz faculdade de economia e eu já falei se valeu a pena ou não, se meu diploma foi jogado no lixo, porque eu não atuo na área. Mas esse vídeo eu vou deixar no final do vídeo, um vídeo extra ali pra você ver essa experiência. A pergunta que a gente vai responder nesse vídeo é, vale a pena eu entrar na faculdade agora? Porque, pô Johnny, você entrou em 2018 na faculdade, você se formou em 2021, entre 2017, eu não sei, enfim. Eu formei em 2021, então já mudou muita coisa lá, o mercado já criou chat EPT, eu vou perder meu emprego. Uma jovem, calma, me ouve, me ouve onde você tomou uma decisão. Porque as decisões, jovem só faz ver, então as decisões dos jovens tendem a ficar uma merda. Então assim, vamos lá, você deveria entrar na faculdade? Cara, eu falo como, eu encho a boca pra falar, sim velho, faz faculdade. A faculdade é fundamental por duas questões. Mas, questão estatística, normalmente o salário de quem faz faculdade é 144% maior de quem não faz. Primeira coisa, então assim, você não é especial, você não é uma pessoa que é diferente do mundo, você não é mais inteligente que ninguém, assim como eu também não sou. Então a grande probabilidade é que se você tentar empreender, você vai fracassar, e que se você conseguir um emprego, por você ter faculdade, estatisticamente as chances são maiores de você conseguir um salário melhor. Então não caia nesse seu complexozinho de superioridade, só porque você viu um vídeo de dropshipping online, que você vai ficar milionário com dropshipping. Que é tu cu aí, que você tem que sentar e agora ser um pouquinho mais racional na sua decisão. Então, por um lado, fazer faculdade é importante, porque você vai ter um salário maior, você vai ter menos chances de empreender. Então, eu falei isso em outro vídeo também, que eu vou deixar na link para vocês assistirem, no vídeo que eu falo sobre como jovens deveriam lidar com dinheiro. E nesse vídeo, eu falo muito dessa ideia de você querer empreender versus você CLT. Caso queira ver o comparativo completo, assiste lá esse vídeo. Eu acredito que existem habilidades valiosíssimas em você começar a sua vida trabalhando CLT. E CLT na área que você escolher, tá? Porque a faculdade, independente da área que você escolher a faculdade, você vai conseguir ter acesso a estágios, o que vai te promover mais rápido, para você pular numa vaga júnior, pleno, sênior, etc. E seguir um caminho. Eu acredito que essa trilha, pelo menos nos primeiros cinco anos de carreira, ela é fundamental para você se conhecer. Só que o processo da escolha da faculdade, eu vou voltar um pouco atrás, que a gente está falando de cinco anos pós-faculdade. Eu tenho que falar um pouco antes da faculdade, que é com você, nessa situação que você está passando agora. Cara, você que está pré-faculdade, você está maluco. É a decisão mais difícil de sua vida até agora. É um momento de merda. Só que eu vou te adiantar, tá? A gente tem a expectativa na nossa mente que, puta, eu entrar na faculdade vai resolver todos os meus problemas. Aí, eu só me preocupo daqui a quatro anos. Cara, quando você sai da faculdade, você tem a vida pela frente, irmão, é muito pior do que a escolha da faculdade. É muito pior. Você não tem ideia, irmão. Você não tem ideia. Vai tentar pagar um aluguel em São Paulo para você. Mas, enfim, preocupações, isso é um problema para você do futuro, não é mesmo? Então, assim, você ter consciência que a decisão da faculdade não é tão importante quanto você acha que é, e que sua vida vai piorar muito daqui para frente, você tira um pouco dessa carga pesada de escolher uma faculdade. A escolha do curso em si, ela não tem que ter um peso tão grande quanto a gente tem, porque a gente consegue trocar. Pô, eu escolhi uma faculdade de administração, não gostei, vou para a economia. Cara, muito intercambiável. A maioria das faculdades é o primeiro semestre igual para as duas, para você poder intercambiar. Então, assim, você pegar a que mais faz sentido para você no exato momento da sua vida, é o ideal. É o ideal, tá? E aí que a gente entra no segundo fator do porquê eu acho que você deveria fazer faculdade, que é a teoria da sinalização. Essa teoria continua válida. Qual que é o grande problema da sociedade hoje? A sociedade tem educação de graça, você poderia se formar como um economista de graça no YouTube. Em qualquer formação, menos medicina, talvez você não conseguiria se formar de graça. Mas, pô, marketing, existem vários cursos online de marketing que você poderia fazer. Só que a faculdade, ela te sinaliza para o mercado que você é uma pessoa que tem interesse em aprender. Você vê um vídeo no YouTube, você não vai botar no seu currículo. Ah, vi um vídeo no YouTube de marketing, sou um profissional em marketing. Porque o YouTube não tem uma certificação, não tem uma certificação de qualidade de ensino. O grande diferencial das faculdades para cursos online é que o valor que a gente bota no certificado da faculdade é maior do que nos cursos online. Então, você sinalizar para o mercado, estou sério sobre isso. Eu quero esse curso, eu quero economia, eu quero administração. Eu escolhi aqui, teu mercado. Independente da matéria que eu vou aprender, do que eu vou tirar de lá, se eu não vou usar nada na minha vida profissional. Só por eu ter o simples fato de ter escolhido e feito uma faculdade, passado pouco, todas as matérias, me frustrado, me ferrado, pegar do DP, reprovar em várias matérias. Só por esse simples fato de você ter passado por essa fase, o mercado já vai olhar para você diferente. Falar assim, pô, é ser um cara minimamente interessado. Então, assim, a gente no Brasil já tem vários formados. Já está se tornando uma grande maioria das pessoas formadas. Então, a faculdade está se tornando quase um mínimo. Assim, é uma extensão no ensino médio. Se você não fizer faculdade, antes de você fazer merda na sua vida, é gigantesca. Então, a faculdade está se tornando o que era um diferencial antes, hoje já está se tornando um algo obrigatório. Fala assim, cara, eu fiz o ensino médio, agora eu vou fazer uma extensão no ensino médio, onde eu vou tentar me especializar numa das áreas que eu mais gostei de ter aprendido aqui. então, leva como essa cabeça. E a faculdade tem outro ponto fundamental, que é o terceiro ponto, que eu acho fundamental para você fazer faculdade, que é o ponto das frustrações, e eu falo isso diversas vezes nesse canal. Você, menino parcebo, menina parceba, que está com muito interesse, viu o vídeo de dropshipping, está se achando o máximo. Cara, você hoje pode aprender tudo na internet. E você pode escolher o que você quer aprender. Então, isso é o grande sacado dos gurus de investimentos, dos influenciadores. Você pode escolher o que você vai aprender, por que fazer faculdade, não serve para nada, está aqui no curso, compra o meu curso aí. Cara, você pode escolher o que você quer aprender, mas você, jovem, não sabe de tudo do mundo. Você não sabe o que você gosta, você não sabe as coisas que você não sabe, isso é o principal, você não sabe o que você não sabe. Então, tem muitas coisas do mundo que você pode gostar, mas se você não experimentar, se você não testar, você não vai saber. E a faculdade, ela te propõe em 40 matérias diferentes da faculdade, te dá um leque já um pouco mais nichado numa área, num setor que você gostou, demonstrou interesse, 40 matérias de tópicos diferentes. Alguma delas, você vai gostar. E alguma dessas 40 matérias, você vai querer pegar uma delas e levar para o seu mestrado, uma pós-graduação. Olha como é nichando, é como se fosse um funilzinho, velho. Como se fosse um funilzinho. E o simples ato de você estar exposto a 40 matérias, você provavelmente não vai gostar de 39 das 40 matérias da faculdade. Porque é chato. Cara, fisiconomia, cálculo, é insuportável. Você não vê aplicabilidade, você não vê para que serve, você não entende porra nenhuma, você reprova uma merda. só que o simples ato de você passar a estudar para a prova, você aprendeu algo que você nunca imaginou ter aprendido, você desenvolveu habilidade, você nunca imaginou ter desenvolvido. E às vezes, você descobre um interesse que você nem sabia que você teria interesse. Assim, cara, é curtir estatística, velho. Como assim? Quero virar estatístico. Então, assim, você escolher o poder da decisão na mão do jovem é uma merda, tá? Não dê poder de decisão no jovem. Então, escolhe uma faculdade a que mais fizer sentido para você, minimamente coeso com o que você pensa. De lá, irmão, faz, se esforça, puta, não gostou? Tenta mais um pouquinho, dá um lugarzinho extra. Puta, achei um bagulho aqui que foi legal. Então, nesse negócio que eu vou me especializar, aí você vai pensar em pós-graduação, especialização, entrar no mercado de trabalho nessa área. É fundamental que você se frustre na sua vida. A gente está passando por momentos que a gente tem excesso de tudo, de tudo, de informação principalmente. Então, quando a gente pode escolher as informações, o ser humano tende a ser um péssimo curador de conteúdo. E, às vezes, a gente precisa delegar essa curadoria de conteúdo para alguém, no caso, na instituição faculdade, que a universidade está curando matérias para você. E essa curadoria é importante para você descobrir o que você gosta e o que você não gosta. E é normal você não gostar na maioria dessa faculdade. E é muito importante e provavelmente você não tem, né? Eu, por exemplo, quando eu entrei na faculdade, no meu bairro, um bairro muito pequenininho aqui em São Paulo, eu não tinha com quem conversar sobre faculdade. Eu não conhecia pessoas mais velhas que cursaram o curso que eu queria. É muito importante você ter essa conversa. Eu não tinha esse acesso. Você provavelmente não tem esse acesso a pessoas do mercado, da área que você quer atuar. Então, é por isso até que eu disponho de dizer uma consultoria, que é um papo de uma hora que eu entro com você individualmente e converso sobre a carreira. Então, é investimento relevante, é. Mas, cara, se eu tivesse tido esse papo, essa oportunidade de conversar com alguém do setor, talvez eu não tinha escolhido a faculdade ou o curso. É muito importante você ter essa conversa, abrir os olhos sobre o mercado que você quer atuar. Então, eu disponibilizo. Quase eu tenho interesse, tem um link aqui embaixo da minha consultoria. Você pode entrar lá, bater um papo comigo. Eu tento dar uma luz para você, pelo menos nas áreas que eu conheço, que é a economia, administração, marketing, vendas. áreas que eu atuo hoje em dia e posso tentar te ajudar a escolher um caminho para não passar os erros que eu tive. E no final das contas, a pergunta que eu quero que você faça é qual curso você pode extrair o melhor que está dentro de você, o que você tem essa sensação. Bom, de qualquer maneira, eu já fiz um vídeo falando de se meu diploma não vale absolutamente nada e a conclusão é bem legal desse vídeo. Aliás, é um vídeo que está bem completinho, acho que vale muito a pena você assistir. Eu vou deixar ele aqui no cantinho então você só clicar agora aí você assiste esse vídeo. Olha que legal! Posso assim, não é? Então é só clicar aqui, começa o vídeo, aí você vai ver eu falando e é isso, acabou. Esse vídeo acabou, tá? Então pode clicar lá, um beijo e fui!